Bom, diante de toda essa situação, o que nós temos visto no último período é que, independentemente da posição da esquerda, das direções sindicais, estudantis, etc., as manifestações começam a aparecer e começam a se multiplicar. Há notícias de várias manifestações que foram feitas aí, de médicos, servidores públicos. São, até o momento, manifestações pequenas. Há manifestações populares relativamente grandes, que são momentâneas por causa de uma determinada situação em um determinado lugar, mas a tendência é que essas manifestações, à medida que a população for tomando pé da situação do coronavírus, for se acostumando, for se inserindo nisso daí, que as mobilizações se multipliquem. Essa semana, nós do PCO participamos de um ato, que foi um ato muito importante, de familiares dos presos da Papuda. A situação nas prisões é uma situação terrível, sempre foi terrível. Como nós já falamos aqui, inúmeras vezes, as prisões brasileiras são uma sucursal do inferno, e agora elas são uma sucursal do inferno com o coronavírus. Há muitos presos sendo infectados, e a situação dos presos, de um modo geral, piorou porque os administradores dessas prisões não querem permitir a visita de parentes, não querem permitir que o pessoal leve coisas para os presos, etc. E tal que sempre é uma necessidade, que diminui um pouco aquela situação lamentável em que vive a população carcerária brasileira, que não é pequena, é cerca de um milhão de pessoas. Então, esse tipo de manifestação e outras manifestações estão crescendo. Isso mostra que é necessário, efetivamente, que a esquerda se organize, ou que seja organizado. A esquerda, na realidade, está voltada para a política de aliança com a direita, e não está muito para manifestações. Mas há muitos setores, militantes, etc., que se dispõem a levar adiante uma política de mobilização. Então, é necessário organizar a mobilização. É necessário organizar a mobilização dos trabalhadores para enfrentar os ataques cada vez mais profundos às condições de vida dos trabalhadores. A burguesia está tirando proveito da crise para liquidar uma série de direitos dos trabalhadores, para piorar a situação social dos trabalhadores num momento de crise extrema. O desemprego vai estar se transformando numa situação verdadeiramente explosiva. É necessário lançar uma campanha pela diminuição da jornada de trabalho sem a diminuição dos salários em todos os setores. É necessário lançar essa campanha. É necessário lançar uma campanha contra as demissões em todas as empresas. É necessário lançar uma campanha pela defesa do salário e também pela assistência a todos os setores que estão sendo assistidos. Nós vimos aí que o governo deu esse auxílio emergencial, que é um auxílio emergencial extremamente pequeno, uma verdadeira esmola, perto do que eles dão para os capitalistas. E, mesmo isso, uma boa parte da população não consegue receber. Há uma crise generalizada com isso. Já vai sair a segunda parcela e um monte de gente, milhões de pessoas, na verdade, não conseguiram receber a primeira parcela. No meio disso daí, apareceu uma denúncia que é extremamente preocupante, que é de que 190 mil militares estariam recebendo o auxílio emergencial, que é uma fraude. Uma fraude gravíssima, porque o auxílio emergencial é destinado às pessoas sem renda, e o militar tem renda, ele tem o soldo dele como militar, ele está garantido. Ele está mais garantido, inclusive, do que a maioria da população nesse período, porque não houve nenhuma menção de congelamento salarial, diminuição de salário, não há o problema da demissão de militares, etc. Ele está em uma situação totalmente garantida. E isso daí, que é uma fraude muito grande, 190 mil pessoas, levanta a lebre da maneira como está sendo feito esse auxílio emergencial. Tudo leva a crer que, pela maneira como foi feita, pela aglomeração de pessoas nas agências da Caixa Econômica Federal e tudo mais que os setores que menos necessitam, e dá para prever aqui uma parcela de setores que não necessitam disso daí em absoluto, gente que tem condições de sobreviver perfeitamente na situação de pandemia, estão lançando mão, estão se apoderando desses recursos que deveriam ser destinados integralmente à população pobre. Quer dizer, não só o auxílio é pequeno, não só ele não atinge toda a população nacional, não só uma parcela expressiva da população mais pobre, mais carente, não consegue pôr a mão nesse auxílio, como que há uma série de setores, evidentemente que esses militares, isso aí é apenas a ponta de um iceberg. setores que não têm necessidade nenhuma desse auxílio estão se apoderando do auxílio, enquanto que milhões e milhões de pessoas estão aí à beira de morrer de fome. É uma coisa extremamente grave. E isso daí não é por acaso, é a maneira como o governo fez isso daí, via internet, pelo sistema bancário e tudo mais, que é uma coisa que já automaticamente, se não exclui, dificulta muito para a população receber. Por isso, nessas condições, é preciso organizar, e essa é a política do nosso partido, um conjunto de campanhas para a próxima etapa, que sejam campanhas que toquem os problemas fundamentais. queria enumerar aqui o que eu acho que é o essencial dessas campanhas. No que diz respeito a Bolsonaro, está mais vigente do que nunca a palavra de ordem fora Bolsonaro. Mas nós temos que dizer que, se efetivamente os setores que falam fora Bolsonaro querem tirar o Bolsonaro, é preciso ir às ruas. Já caiu por terra essa ideia de que não se pode fazer manifestações no período do coronavírus. No mundo todo são milhares de manifestações. Então, está na hora de começar a organizar no Brasil manifestações pelo fora Bolsonaro. Acreditar que o Bolsonaro vai ser substituído por um impeachment, que o Mourão vai assumir, ou qualquer tipo de arranjo antidemocrático de caráter institucional, é uma verdadeira traição à luta pelo fora Bolsonaro. Ou o Bolsonaro é derrubado pelo povo e isso daí abre a possibilidade de uma saída democrática, ou então a burguesia vai organizar, ou não, o que também é muito provável, a substituição do Bolsonaro por uma saída antidemocrática. Ou seja, uma saída que só vai prejudicar a população, de tal forma que a luta pelo fora Bolsonaro acaba se transformando em coisa nenhuma. de tal forma. Tchau. Tchau.